Olá estudantes da segunda série, eu sou a professora Amanda Gonçalves de Biologia e o tema da nossa aula é Reino Monera. Então vamos ao objetivo da aula, conhecer os representantes do Reino Monera, compreendendo suas principais características, bem como as importâncias econômica, ecológica e sanitária. Vocês já devem ter ouvido falar sobre os probióticos. Os probióticos são alimentos ricos em bactérias, são bactérias benéficas, importantes para a nossa flora intestinal. Então como vocês podem ver nesse esquema aqui, onde mostra os probióticos são as bactérias que estão lá dentro do intestino e para que elas funcionem muito bem, elas necessitam dos prebióticos. Mas o que são os prebióticos? São os alimentos ricos em fibra, então frutas e verduras são extremamente importantes na nossa alimentação, porque elas também, além de nos alimentar, servem de alimento também para esses seres que habitam o nosso intestino. Nós chamamos também de microbiota intestinal, certo? Então quando a gente tem uma variabilidade, uma variedade de alimentos, ricos em fibras, frutas, verduras, nós vamos estar conferindo também uma maior variabilidade desses seres dentro do nosso organismo. E isso é muito importante, porque eles atuam no processo de assimilação das vitaminas e minerais de tudo aquilo que comemos, certo? Olha que interessante então nessa revista que foi publicada, na revista Galileu, bem recente, que fala da importância do consumo de fibras em relação à covid-19. Vamos ler? Fibras podem ajudar a controlar a inflamação intestinal ligada à covid-19. Então alguns experimentos que foram realizados por pesquisadores da Unicamp lá em São Paulo, eles descobriram que compostos produzidos pela microbiota intestinal, que são esses seres que habitam o intestino, reduzem a expressão de um gene importante para a entrada viral nas células e de um receptor de citocina que favorece a inflamação. A citocina, elas são proteínas que acontecem justamente quando a gente tem uma infecção e no caso da covid-19, em alguns casos, ocorre uma tempestade de citocina e isso pode levar então a pessoa a óbito. As fibras, né? Quando a gente se alimenta dessas fibras, alimenta a microbiota intestinal, elas acabam reduzindo a expressão desse gene. Logo, a possibilidade, né, de acontecer essa tempestade de citocina é menor. E eles ficaram bem felizes, né, com esses resultados, porque 50% das pessoas que contraem a covid-19 acabam tendo infecção intestinal, dores abdominais. Então, isso está sendo uma forma, né, de tratamento também nesses casos. Mas, vamos refletir um pouquinho, né, do que será que as bactérias se alimentam? Então, nós temos, então, na natureza, bactérias autotróficas e heterotróficas. Qual a diferença? Autotróficas são bactérias que conseguem produzir o seu próprio alimento. Tróficas vem de trofos, alimento, e autos sozinho. Então, elas conseguem produzir sozinho o seu alimento através desses dois processos, quimiosíntese e fotossíntese. As heterotróficas, elas precisam de ir atrás do alimento. Então, elas não conseguem produzir o seu próprio alimento e, no caso das bactérias, fazem a decomposição da matéria orgânica, certo? Então, elas absorvem o alimento. Então, falando sobre a nutrição autotrófica, né, a quimiosíntese. Então, o que tem a ver, né, esse processo? São reações que ocorrem, né, com minerais que estão presentes na natureza. Então, elas fazem a oxidação desses minerais, transformando eles em outros minerais. Então, a amônia, sulfeto de hidrogênio, carbonato de ferro, são elementos que estão presentes na nossa natureza, né? E essas bactérias, por exemplo, como as nitrossomonas e o nitrobacter, elas fazem a transformação, por exemplo, da amônia em nitrito, do nitrito em nitrato e isso vai estar relacionado, então, com a nossa alimentação. A gente vai absorver todos esses elementos químicos, porém, né, de outra forma. Então, elas fazem a conversão dessas moléculas químicas. Algo bem interessante, olha, os nitrossomonas, que é essa primeira imagem, elas são muito utilizadas no tratamento de resíduos, né, do esgoto. Então, por conta desse processo que elas fazem, né, de quimiosíntese, são utilizadas, então, nessa importância para a sociedade. A nutrição autotrófica também pode ser a fotossíntese. Então, as cianobactérias, que também são chamadas de algas azuis ou algas azuis esverdeadas, elas captam a energia luminosa vinda do sol, transformam em carboidrato, né, que vai dar energia para elas, por conta desses pigmentos que elas possuem, como a clorofila A, carotenoides, ficocianina e ficoeritrina, tá? Porém, acontece em que, em algumas situações, pode acontecer como essa imagem, que nós chamamos de floração ou bloom. Então, o que é isso? Por conta do excesso de matéria orgânica, essas bactérias acabam se reproduzindo muito rapidamente, né, essas algas azuis, que são bactérias, né, se reproduzem muito rápido e acabam liberando citotoxinas. Então, os animais que vivem ali, peixes, acabam se contaminando com essa toxina e, se o ser humano tiver contato com esses animais que tiveram contato com essas algas, acabam também se contaminando. Então, vamos de exercício. Número 1. As cianobactérias têm sido motivo de preocupação, pois têm provocado problemas sérios para o ser humano. No tratamento da água servida à população, os gastos são enormes, em grande parte devido à contaminação por cianobactérias. A respeito desses organismos, é correto afirmar que são letra A, procariontes e quimiosintetizantes, letra B, procariontes e fotossintetizantes, letra C, eucariontes e fotossintetizantes ou D, eucariontes e quimiosintetizantes. Vamos lá? Eucariontes e fotossintetizantes. Eucariontes e fotossintetizantes. Eucariontes e fotossintetizantes. Então, pessoal, conseguiram responder? Então, na pergunta 1, a gente falou sobre a cianobactérias, que elas têm sido motivo de preocupação, justamente na questão do tratamento da água. A respeito desses organismos, é correto afirmar que elas são letra A, procariontes e quimiosintetizantes, B, procariontes e fotossintetizantes, C, eucariontes e fotossintetizantes ou D, eucariontes e quimiosintetizantes. Então, a alternativa correta é a letra B. Elas são procariontes, porque fazem parte do reino monera, que possui o tipo celular procarionte, estão lembrados? Não possuem núcleo. E são fotossintetizantes, certo? Captam a energia luminosa do sol e transformam em carboidrato. Com relação ainda à nutrição, as bactérias são divididas em dois grupos. Nós temos as bactérias aeróbias, que elas só sobrevivem na presença do oxigênio, e as bactérias anaeróbias, sendo facultativa ou obrigatória. Qual a diferença? Facultativa é quando elas têm a opção, elas conseguem sobreviver na presença do oxigênio, ou na ausência, e quando elas não têm oxigênio, acabam fazendo a fermentação. E as obrigatórias, elas não toleram o oxigênio, certo? Aqui nós temos a importância das bactérias, né? Então, elas estão relacionadas com o ciclo do nitrogênio. Então, o nitrogênio, ele está presente na nossa atmosfera, né? Em torno de 78%, porém, todos os seres vivos precisam desse elemento. Mas a gente não consegue absorver no ar. Então, nós precisamos das bactérias, que estão atreladas às raízes de algumas plantas, principalmente as leguminosas, onde elas fazem a fixação desse nitrogênio. Então, elas conseguem absorver o nitrogênio que está no ar, né? Passam, então, para essas plantas, e quando a gente se alimenta delas, a gente acaba recebendo nitrogênio nesse formato. Olha que interessante! 258 milhões de toneladas de nitrogênio por ano são necessários para os ecossistemas. Então, a gente realmente depende dessas bactérias. E também são utilizadas nos processos industriais, como fabricação de queijos, iogurtes, leite fermentado. Outra importância, olha que interessante, em relação à decomposição da matéria orgânica morta. Então, tudo aquilo, né? Da natureza, seja um animal morto, uma árvore que caiu, restos de alimentos, né? São utilizados, então, como alimento, aonde as bactérias liberam novamente para o nutriente, água, sódio, potássio, fósforo e nitrogênio. Certo? Então, se a gente pegar um grama de um solo com bactérias, nós vamos encontrar em torno de 26 bilhões de bactérias só em um grama desse solo. Então, vejam só a quantidade, né? Com relação à engenharia genética e biotecnologia, até lá as bactérias elas estão. Então, nós temos pessoas que sofrem com a doença da diabetes, por exemplo, né? Não conseguem produzir insulina. Como que é feito, então, esse processo de produção de insulina? Então, as bactérias elas possuem o plasmídio, que é aquele DNA circular, certo? Então, pega-se o gene-alvo lá do DNA do ser humano, que é responsável pela produção da insulina, que é uma proteína, né? Um hormônio. Esse gene-alvo, então, é ligado justamente no plasmídio da bactéria. Então, enzimas fazem esse corte, tá? Fazem a ligação através de uma enzima chamada DNA ligase, onde ela liga, tá? E esse plasmídio recombinante é inserido nessa bactéria. Quando a bactéria utiliza esse plasmídio para sintetizar as suas proteínas, ela acaba sintetizando a insulina. E deles conseguem, então, pegar a insulina, né? E essas pessoas que sofrem dessa doença acabam sendo beneficiados por conta desse processo. Não é interessante? Com relação à nossa flora intestinal, né? Que nós chamamos de bactérias do bem. Então, o nosso intestino possui essa microbiota, aonde tem a importância de controlar a multiplicação das bactérias ruins. A manutenção do intestino saudável, funcionamento normal do nosso sistema, né? O intestino também é considerado como o nosso segundo cérebro, porque tudo aquilo que a gente se alimenta é absorvido por eles. Então, a gente precisa ter cuidado com os seres que vivem lá com as bactérias benéficas, né? Porém, nós temos alguns fatores que podem desregular essa microbiota. Quais são esses fatores? Uso constante de antibiótico. Às vezes, a pessoa passa por uma infecção, depois não é tratada, precisa tomar um antibiótico mais forte. E, às vezes, traz alguns efeitos colaterais, não tem como, né? Por exemplo, diarreia. Então, a perda de líquido. E isso faz com que a gente perca um pouco das bactérias, certo? Mas, normalmente, os médicos, eles recomendam reposição de flora intestinal, né? Pequenos flaconetes, é onde a pessoa acaba absorvendo, né? Recebendo, novamente, essas bactérias. Uso frequente de laxantes. Também é um fator que desregula o intestino. Uma dieta rica em açúcar e produtos industrializados. São alimentos que não vão causar uma diversidade das bactérias. Então, acabam prejudicando a nossa flora. E o baixo consumo de fibras, que nós chamamos de prebióticos, que são os alimentos das bactérias. Se elas não têm alimentos, elas acabam morrendo. E isso vai interferir na saúde do nosso intestino. Vamos de exercício, então. As cianobactérias podem ser consideradas seres vivos autossuficientes, porque são capazes de, letra A, fixar tanto nitrogênio quanto gás carbônico sob a forma de matéria orgânica. B, absorver cálcio e nitrogênio diretamente das rochas. C, fixar o hidrogênio atmosférico sobre a forma de matéria orgânica. D, degradar qualquer tipo de matéria inorgânica ou orgânica. E, disponibilizar o fósforo para outros seres vivos. Então, vamos lá? Tchau, tchau. 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 onde vai ter essa bactéria, Clostridium tetani, e a prevenção é através da vacina, sintomas, febre. A cólera, como vocês podem ver nessa imagem, se dá pelo contágio de ingestão ou de água contaminada ou de alimentos contaminados. Prevenção, manter os hábitos de higiene, lavar bem os alimentos, não tomar água contaminada e os sintomas, a diarreia. A gonorreia se dá através do contato sexual, então nós chamamos ela de infecção sexualmente transmissível. A prevenção, camisinha e os sintomas, o prurido genital. Então vamos de quiz. Número 1, a leptospirose é uma doença que se alastra em situações de enchente, porque nesses casos aumenta o quê? Letra A, contaminação do ar pela bactéria que causa a doença. B, presença de caramujos que transmitem a doença. C, contaminação da água pela urina de rato que transmite a doença. Ou D, proliferação de insetos que transmitem a doença. Então vamos lá? D, proliferação de insetos que transmitem a doença. D, proliferação de insetos que transmitem a doença. D, proliferação de insetos que transmitem a doença. E aí pessoal, conseguiram fazer? Então, na número 1 foi perguntado sobre a leptospirose, né? Por que que nesse caso de enchente ela aumenta? Então vamos ver a resposta? Letra C, contaminação da água pela urina de rato que transmite a doença. Então eu trago agora pra vocês um mão na massa. Então o que nós vamos fazer nessa atividade? Então a música Zé Meningite, que foi gravada pelo grupo Revelação, se vocês tiverem curiosidade aí de ouvir, vocês podem apontar o celular de vocês pra esse QR Code. Ela traz na letra da música, né? Um personagem chamado de Zé Meningite, aonde ele já teve várias doenças. Olha que interessante, já teve bronquite, leptospirose. Então a ideia é que nessa atividade vocês montem uma tabela e que vocês percebam dessas doenças que é citada na letra, são citadas na letra, quais são as bacterioses, tá? E do ladinho vocês podem colocar a prevenção, ok? Também é interessante, se vocês quiserem explorar um pouquinho mais, colocar os sintomas, né? O tratamento. Mas o fato de vocês conseguirem saber, identificar quais são as doenças causadas por bactérias, vai ser muito legal, beleza? Então, diante de tudo que foi falado, o que vocês têm a ver com isso, né? Vocês devem estar se perguntando, tudo bem, mas por que eu preciso estudar isso, né? Então, o fato da gente conhecer as bacterioses, a gente tem uma mudança de hábito, né? Então, hábitos de higiene, a utilização da camisinha, o contato com água contaminada. Então, a gente precisa evitar essas situações para que não seja contaminada. Conhecimento do próprio corpo, quando falamos sobre os probióticos e pré-bióticos, né? Muito interessante a gente manter a nossa flora intestinal saudável. E um estilo de vida também saudável, justamente por conta dessa microbiota, ok? Na aula de hoje, então, nós vimos a obtenção de energia das bactérias. Nós vimos que nós temos bactérias autotróficas e heterotróficas. Conseguem produzir seu próprio alimento e não conseguem produzir, fazendo, então, absorção. Há importância médica, econômica e ecológica. Principalmente na questão da fixação do nitrogênio, produção de alimentos e a microbiota intestinal. E vimos também as principais bacterioses. Certinho? Espero que vocês tenham gostado, então, até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho